Tem 16 processos 48.500, 48.34.2012, 21. Resultado da audiência pública nº 91 de 2012, instaurada com o objetivo de definir metodologia para o cálculo extraordinário das tarifas de uso do sistema de transmissão, conforme estabelece a medida provisória 579 de 2012 e o decreto 7.805 de 2012. Diretor relator, doutor André Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. Em 11 de setembro de 2012, foi publicada a medida provisória 579, a qual dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a multiplicidade tarifária e da outras providências. O artigo 13º dessa medida provisória, assim preceitua, que a ANEL realizará a revisão extraordinária das tarifas de uso do sistema de transmissão para contemplar a receita que se refere ao CAPT. Já o decreto de 14 de setembro de 2012, o decreto 7.805, decreto este, que regulamenta a medida provisória 579, em seu artigo 3º dispõe, e aqui eu vou ler o parágrafo 2º do artigo 3º, que a ANEL realizará a revisão extraordinária das tarifas de uso do sistema de transmissão para contemplar a receita que se refere à linha A, ou seja, a receita anual permitida, a linha A do inciso 2, até 11 de dezembro de 2012, portanto, a data de hoje. Temos até 11 de dezembro para seguir o desígnio aqui do decreto. Na 41ª reunião pública ordinária, realizada em 30 de outubro de 2012, a diretoria da ANEL determinou a realização de audiência pública, de 1º de novembro a 21 de novembro, para obter subsídios para a proposta de metodologia, constante da nota técnica 176 da SRT, para o cálculo extraordinário das tarifas de uso do sistema de transmissão, a partir de 1º de janeiro até 30 de junho de 2013, de que trata a medida provisória e o decreto. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública 91 foram avaliadas e consolidadas pela SRT e constam da nota técnica nº 207, de 3 de dezembro de 2012. A SRT, por meio da nota técnica 216, de 7 de dezembro de 2012, propôs o cálculo extraordinário da TUSTE, conforme a audiência pública 91, de 2012. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou. É o relatório. Existem três pedidos de sustentação. Raul de Forra aqui. Inicio convidando o doutor Paulo Pedrosa, representante da Abrace. Boa tarde. Sr. Diretor Relator André Pepitone, Srs. Diretores da ANEL, eu trago aqui a visão dos consumidores de energia, particularmente dos consumidores livres, em relação ao processo que está sendo apreciado pela diretoria. Próximo, por favor. Bom, não se pode afastar o contexto em que a decisão de hoje será tomada. E o contexto da medida provisória 579 é o contexto de crise global da economia, de indústria brasileira estagnada, de uma medida intensa de recuperação das condições do país. Quer dizer, uma medida que usa recursos do contribuinte, do consumidor indiretamente, porque o resultado da reversão das concessões é um resultado que poderia ser alocado à União. A União poderia utilizar esse benefício para abater dívida pública, para patrocinar um programa de educação, por exemplo, e optou por aplicar esses recursos em prol da competitividade da economia num cenário de medida provisória emergencial voltada a trazer a recuperação da produção nacional. Próximo, por favor. Quer dizer, sobre esse contexto, a medida provisória nasceu, e sobre esse contexto, seus efeitos devem se espalhar no setor elétrico. Quer dizer, haveria, portanto, uma grande contradição, caso se promova, no caso objetivamente, caso a ANEL promova, a captura de parte desse esforço fiscal direto do contribuinte na aplicação de recursos públicos indireto através dos recursos das concessões, quer dizer, a captura do esforço fiscal da medida provisória por agentes da cadeia da energia em detrimento dos objetivos da medida provisória. Quer dizer, esse é o conceito da medida provisória emergencial e de efeitos diretos para o consumidor, e isso é claro na exposição de motivos da medida provisória e é claro também no tratamento da RGR, quando se evitou reduzir a RGR daqueles agentes da cadeia de energia que se beneficiariam com o efeito da redução da RGR. Portanto, esse é o conceito. Quer dizer, a medida provisória 597, portanto, é uma medida provisória focada na competitividade de curto prazo. Quer dizer, não é uma medida provisória voltada a criar condições estruturais para que o mercado de energia, no longo prazo, no futuro, se estabilize, trazendo ganhos para o consumidor com eventual redução do custo da energia. Ela está voltada para um efeito imediato de curto prazo de competitividade que todo esforço deveria estar canalizado nos consumidores. Próximo, por favor. Portanto, a redução das tarifas de transmissão decorrentes da aplicação deve ser alocada exclusivamente ao segmento do consumo para que possa refletir o espírito da medida provisória. O segundo ponto que nós queríamos trazer é em relação à forma com que esse benefício é alocado ao segmento de consumo. A nossa visão, conforme também a exposição de medidas provisórias, conforme resposta explícita no documento apresentado no dia em que a Presidenta da República anunciou as medidas, a forma deveria ser isonômica entre mercados livre e regulado. Quer dizer, há um conjunto de medidas hoje que trazem preocupação em relação aos consumidores livres, em relação à isonomia, inclusive algumas delas sendo vistas como uma própria ameaça à continuidade do mercado livre. Hoje nós tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional com o senador Renan acatando uma medida que nós defendemos de que a taxa de fiscalização não utilizada pela ANEL reverta para a modicidade tarifária. Mas no mesmo momento em que nós comemorávamos isso, nos preocupamos. Mas será que a ANEL vai regulamentar que a taxa de fiscalização paga pelo consumidor livre vai ser usada apenas na modicidade do consumidor cativo? Porque seria mais uma distorção que se somaria a essa que estaria sendo praticada agora na tarifa de transmissão. Próximo, por favor. E por que isso? Porque na medida em que a ANEL utiliza parte do benefício da redução da transmissão para alocar para aquela energia que vendeu para o mercado cativo, tarifada, a energia das concessões que está sendo renovada, Angra e Itaipu, está diminuindo o montante que seria compartilhado entre os dois mercados e alocando aquele montante como um abatimento adicional, além do previsto da energia da MP, que beneficiaria o mercado regulado. Portanto, o consumidor livre não terá a proporção do benefício em relação ao seu tamanho, à sua importância relativa e ao que ele pagou. Ele terá menos. Ele será obrigado a compartilhar aquela parte que seria dele, isonômica, com um benefício adicional para o mercado regulado. Próximo, por favor. Se fala em relação a TUSTE, né? Em relação a TUSTE, por quê? Porque na medida em que a energia das concessões que está sendo renovada, digamos que ela custaria 30 e pagaria 8 de TUSTE, se a TUSTE cai para 6, 5, ela vai a 35, ela ficou um pouco mais barata. Quer dizer, o consumidor cativo vai capturar uma parcela maior do que a que lhe corresponderia no benefício da TUSTE via redução adicional do preço da energia. Quer dizer, isso é uma distorção em desequilíbrio entre o mercado livre e o mercado cativo, em desequilíbrio, inclusive, o que as respostas do caderno que a Presidenta da República distribuiu no dia do lançamento da medida provisória. Portanto, a ANEL está privilegiando os consumidores cativos, assegurando a eles uma parcela maior do benefício da transmissão, aquelas que eles terão diretamente via redução da TUSTE, aquelas que eles terão indiretamente via redução do custo da energia que será entregue a eles, de forma desproporcional. Quer dizer, e essa alocação, na nossa visão, conflita com o próprio objetivo de equilíbrio e isonomia de tratamento entre os mercados e os agentes. Indentimento do mercado livre, que é uma das razões da existência da ANEL. Próximo, por favor. Apenas para ilustrar, esse é o caderno distribuído no dia do anúncio da medida provisória, em que uma pergunta formulada e respondida pelo próprio governo. O mercado livre será beneficiado com a redução de tarifas? Sim. A redução dos encargos das tarifas de uso do sistema de transmissão para o mercado livre será equivalente ao do mercado regulado. não está sendo na forma que vem sendo regulamentada pela ANEL. Muito obrigado pela oportunidade. Posso chamar o doutor Claudio Girardi e Alexandre Lopes. Estarão representando a Abração. Senhores diretores, boa tarde. Completando aqui, complementando a manifestação do ex-diretor desta casa, doutor Paulo Pedrosa, nós gostaríamos de iniciar a nossa manifestação lendo aqui a introdução da exposição de motivos do Ministério de Minas e Energia ao Presidente da República, quando da edição da MP 579. Submetemos à elevada consideração de V. Exª a proposta de edição de medida provisória que altera dispositivos à legislação vigente, com o objetivo de viabilizar a redução do custo da energia elétrica para o consumidor brasileiro. Buscando, assim, não apenas promover a modicidade tarifária e a garantia de suprimento da energia elétrica, como também tornar o setor produtivo ainda mais competitivo, contribuindo para o aumento do nível de emprego e renda no Brasil. De maneira, senhores, que a nossa exposição, ela sim se alertar a essa nobre diretoria sobre o tratamento não discriminatório, mas sim igualitário, já com a própria diretriz buscada no espírito da medida provisória, que é beneficiar igualmente o consumidor brasileiro. Então, nós não conseguimos fazer distinção e esperamos que V. Exª também não o façam, dissociando o consumidor cativo do consumidor livre, como aparentemente, externamente, aparenta que a ANEL estaria trazendo o benefício da redução da TUS tão somente para o mercado cativo. Ou seja, dissociar o consumidor livre do cativo seria contrariar o espírito da medida provisória expresso aqui na exposição de motivos, que é proporcionar o desenvolvimento nacional. Ou seja, sabendo principalmente que aproximadamente 30% do consumo brasileiro de energia elétrica hoje está na mão, fornecido por comercializadores de energia elétrica no mercado livre, onde se encontram os grandes industriais, que é o que movimenta diretamente, sem contar, evidentemente, os setores, a economia do país. Por gentileza, as transparências. Assim, a nossa manifestação é mais para demonstrar dentro do espírito da igualdade que deve ter esse tratamento, buscado já no artigo 5º da Constituição Federal, sobre os direitos e garantias individuais, onde aqui se expressa já a igualdade de tratamento a todos, sem distinção. Por favor, a próxima. A Lei Geral de Serviços Públicos 8987-1995 estabelece o princípio que deve nortear o cálculo das tarifas. E aí nós encontramos no artigo 13 desta lei que as tarifas poderão ser diferenciadas em função de características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Por gentileza, a próxima. O Decreto 2335 trata aqui, evidentemente, da missão desta agência, que é buscar o equilíbrio entre os agentes. Não precisamos aqui explicitar este aspecto. A próxima. O Decreto 2655, de 1998, que veio a regulamentar o modelo introduzido pela Lei 964.8, em 1998, traz aqui, sim, um princípio muito expresso em relação ao acesso à transmissão que foi criado já na Lei 9.074, em 1995, e ampliado aqui pela nova Lei 9.648, de 1998, diz em seu artigo 7º, a NEL estabelecerá as condições gerais do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição, compreendendo o uso e a conexão e regulará as tarifas correspondentes com vistas a, primeiro, assegurar tratamento não discriminatório a todos os usuários dos sistemas de transmissão e de distribuição. Por favor. A Resolução 281, da agência, que complementa e detalha o decreto no que tem já o acesso à transmissão, também reafirma a questão do tratamento não discriminatório quando diz, de conformidade com o artigo 7º do decreto 2655, de 2 de julho de 1998, as condições gerais de contratação do acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição e as tarifas correspondentes deverão assegurar tratamento não discriminatório aos usuários. Por favor. Não vou mencionar aqui, a cartilha do Ministério previu que os custos, a redução dos custos, abrangeria tanto os consumidores cativos quanto os consumidores livres, portanto, uma sinalização clara do próprio Ministério, mentor desta reforma em relação a quem deveria alcançar os benefícios da redução da TUS. Por favor. O artigo 170 da Constituição Federal, que capitula a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme o ditame da Justiça Social observados os princípios da livre concorrência. e assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, de maneira que o Governo Federal, criando através da lei a figura o mercado livre e os agentes comercializadores, é preciso agora dar também tratamento igualitário, ou seja, não discriminatório a esse mercado, como já enaltecemos, seguindo o próprio princípio constitucional. Por favor. É importante também ressaltar, senhores, que a igual contribuição dos consumidores livres e cativos existiu na amortização dos investimentos dos sistemas de transmissão. O benefício não poderá, assim, ser destinado unicamente aos consumidores cativos, porque feriria os princípios constitucionais da igualdade, isonomia, livre iniciativa e concorrência e comércio, como já apontamos. Por favor. Aqui um breve conceito sobre o poder regulamentar derivado, segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, que são as regras orgânicas e processuais destinadas a pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei ou para desenvolver os preceitos constantes da lei, expressos ou implícitos dentro da órbita por ele circunscrita, isto é, as diretrizes em pormenor por ela determinada. Por favor. A Constituição Federal, ainda de 1988, no artigo 49, estabelece como competência do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, além de fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração pública. Por favor. A política tarifária do artigo 175 da Constituição Federal, também no seu inciso terceiro, foi instituída pela lei implementada pela lei 8987 e regulamentada pelos decretos 2655 e também pelo que se definiu como diretriz absorvida, então, internamente como a missão da agência. Daí se espera a alocação dos benefícios unicamente para o mercado cativo, seria uma nova política tarifária cuja competência entendemos não pode esta agência estabelecer porquanto está reservada ao Poder Executivo. A NEL, assim, deve observar a política tarifária vigente, observando, por conseguinte, o princípio da não discriminação. Por favor. Finalmente, senhores diretores, no nosso entender, a NEL deve conferir tratamento não discriminatório no rateio dos encargos de tarifa de uso do sistema de transmissão em face do que dispõe o artigo 7º inciso 1º do decreto 2655 de 98, o artigo 3º anexo 1º do decreto 2335 de 97, tudo em atenção ao previsto no artigo 13 da lei 8997 e aos princípios constitucionais aqui expostos. Muito obrigado. Só complementar aí o um minuto que está faltando. Bom, eu tinha uma apresentação, mas eu posso falar aqui. Eu queria só trazer alguns pontos da nota técnica 207 de conclusão da audiência pública 91. O primeiro ponto no parágrafo 24 é em que ele afirma que não é possível garantir o mesmo benefício aos consumidores no ambiente livre e cativo porque existe uma política de desconto na TUJ de 50%. Eu acho que o desconto na TUJ é uma política estabelecida em lei que deve ser cumprida e não pode ser usado como um argumento ou como um pretexto para não se estender o desconto de forma igualitária. Um outro ponto que eu queria trazer e que preocupa é a inclusão de Itaipu, Angra 1 e 2 nesse mesmo sistema e uma previsão aqui no parágrafo 28 indicando que possivelmente outros contratos podem ser revistos para incluir essa redução da TUJ. Então, na verdade, o que está sendo proposto é uma criação de dois ambientes distintos de contratação. Uma de geradores que vendem cotas para o mercado regulado e que tem uma TUJ reduzida, paga uma TUJ reduzida e os cotistas recebem essa TUJ reduzida e outra que é um consumidor que pode vender energia no mercado livre e que tem uma TUJ integral e o benefício dessa TUJ ou a diferença entre essa TUJ e a TUJ reduzida ela vai, aí sim, de forma correta batendo a TUJ dos consumidores dos dois ambientes de contratação. Mas o que a gente está criando com essa proposta é que só pode vender energia no mercado livre o gerador que tem uma TUJ mais elevada e todo gerador que vende para o mercado regulado ele tem uma TUJ reduzida. E esse não parece ser a intenção da medida provisória como bem foi mostrado aqui o item 20 da cartilha que fala que a redução da TUJ ela vai ser equivalente. E um outro ponto que eu queria destacar é que o pagamento pela amortização desses ativos via TUJ e da depreciação via RGR sempre foi feito igual por consumidores cativos e livres e continua sendo igual inclusive após a medida provisória em que o consumidor livre continuou pagando pela amortização e depreciação desses ativos igualmente ao consumidor cativo. Muito obrigado. Por fim, convido o doutor Luiz Fernando Viana e o doutor Lucas Bages representantes da PINI. Senhoras e senhores diretores boa tarde eu vou falar rapidamente fazer algumas considerações e deixar o doutor Lucas se aprofundar mais na parte legal que nós entendemos que é o principal escopo dessa apresentação. Na visão da PINI a nota técnica as duas notas técnicas divulgadas elas ferem princípios legais e princípios técnicos. Como eu já falei não vou entrar nos princípios legais porque existe uma pessoa que pode fazer isso bem melhor que eu. E nos princípios técnicos eu quero citar somente três pontos. Um nós estamos fazendo uma pequena mistura talvez aqui que a gente deve lembrar que essa audiência pública é para estabelecer uma TUST é para você estabelecer como será feita a alocação da redução da RAPE. Basicamente é isso aí. Nós não estamos não podemos extrapolar isso. Qualquer coisa fora isso deve ser tratada em outro âmbito outra audiência pública. E os três pontos que eu me refiro é o seguinte é sabido há muito tempo é considerado que não se deve misturar o ambiente comercial com a forma de estabelecimento da TUST. Esse princípio consta de diversas notas técnicas da própria SRT e ele está sendo ferido agora. O outro princípio que é mais do que nota técnica mais do que resolução é o sinal alocacional. Entendemos que a forma proposta da nota técnica de alocação desse benefício ela fere o sinal alocacional. O outro importante que é um princípio básico também é que o pagamento da TUST ela deve ser feito proporcional ao seu uso. Nós vamos ter aqui exemplo caso vingue essa proposta de pagamentos diferenciados para o mesmo uso do sistema de transmissão. Esses são os pontos que gostaria de ressaltar e passo a palavra para o doutor Lucas. Boa tarde senhores. Aqui tem uma apresentação jurídico regulatória do assunto e vou passar rapidamente cada um desses pontos. A proposta vai examinar a audiência pública sobre três interpretações. A partir da própria medida provisória, a partir da política tarifária vigente e a partir de uma suposta provisoridade da revisão tarifária extraordinária. Aqui a gente tem o contexto na medida provisória, que já foi bem destacado anteriormente, o objetivo declarado de reduzir o custo da energia elétrica. E para isso, a medida provisória trouxe alguns instrumentos. Três pilares. O novo regime de operação e manutenção, os efeitos da captura, amortização, depreciação e indenização dos ativos de geração e transmissão, e aqui nos encontramos, e a redução dos encargos. E aqui a gente já estabelece uma relação específica entre o fim e o meio disposto na medida provisória. Isso também consta na exposição de motivos e que declara isso como um pacote de medidas voltadas à finalidade pretendida. A ANEL, a partir daí, recebeu uma série de competências gerais, e em específico da transmissão, como ela definiu os critérios das novas RAPs dos transmissores. E até a data de hoje, recalcular extraordinariamente a tarifa extraordinária para contemplar essas novas RAPs. Ou seja, verifique-se que a ANEL recebeu competências técnicas para operacionalização dos mecanismos previstos na medida provisória e no decreto. Sobrevê, então, a audiência pública trazendo uma distinção entre geradores cotistas e os demais geradores. entendendo que se a agência recalcular a tarifa de todos os usuários do sistema, a finalidade da medida provisória não será atingida. E propõe, portanto, retirar os demais geradores dessa revisão extraordinária. Recalculando a TUT para o segmento consumo e para os geradores cotistas. Bom, aqui a gente traz os dispositivos da medida provisória para ver se isso é possível do ponto de vista legal. Não que não seja possível do ponto de vista econômico ou do ponto de vista político, mas aqui, como eu disse, é um exame jurídico-regulatório. E aqui, vou ler novamente o dispositivo do artigo 13, parágrafo 1º, já mencionado pelo dilator-relator, em que a NEL realizará a revisão extraordinária das tarifas do sistema de transmissão para contemplar as novas receitas do processo anterior. Não extraímos daí, não entendemos como para cumprir esse comando de revisar extraordinariamente todas as tarifas do sistema de transmissão, a agência propõe a revisar somente algumas tarifas do sistema de transmissão. Esses dispositivos foram igualmente repetidos no decreto e consta lá no parágrafo 2º do artigo 13, onde a NEL realizará revisão extraordinária das tarifas do sistema de transmissão para contemplar as novas receitas. Não se extrai, portanto, de nenhum dispositivo legal da medida provisória, nem mesmo da exposição de motivos, nem mesmo de cartilha de perguntas e respostas, qualquer distinção entre usuários do sistema de transmissão. E aqui tem um precedente recente julgado pela diretoria em uma proposta da BAP para uma interpretação do artigo 26, parágrafo 1º da Lei 11.488, em que se buscava uma interpretação administrativa para aquele dispositivo. Grosso modo, isso foi feito com base em critérios técnicos e econômicos incontáveis, que foram reconhecidos pela própria agência como razoáveis. No entanto, a partir do parecer da Procuradoria e no voto do diretor-relator, constou que a agência entendeu que não poderia fazer uma distinção onde a lei não fez. Ela deveria se ater ao princípio da legalidade e não firmar um entendimento via administrativa diverso daquele do que a medida provisória do que a lei estabeleceu. Isso aqui é muito adequado e aplicado ao nosso caso, uma vez que a medida provisória e nenhum outro comando normativo, nem mesmo exposição de motivos, faz uma distinção entre os usuários do sistema de transmissão. Veja que nós não estamos falando de agentes do setor elétrico, agentes de geração, agentes de transmissão, consumidores, nós estamos falando de usuários do sistema de transmissão, que usam o sistema de modo paritário, financiam o sistema de modo paritário, tanto os geradores quanto os consumidores. E uma distinção nesse sentido não só seria contrária à medida provisória, quanto contrária à própria lógica do sistema de transmissão. Ou seja, não é o âmbito adequado para promover essas discussões de modificidade tarifária nesse contexto. E mais, a própria medida provisória estabeleceu no artigo 15, parágrafo 5º, e aqui já com a redação atualizada pela medida provisória 591, e aqui eu lembro que já houve uma medida provisória posterior a 579, e dois regulamentos, e nenhum deles trouxe uma distinção entre usuários do sistema de transmissão. E ali consta expressamente que as tarifas de concessão de geração a serem estabelecidas pela ANU, deverão prever uma receita para pagamento pelo sistema de transmissão. Veja que se a medida provisória quisesse fazer uma distinção, ela faria. Um pagamento parcial ou um cálculo diferente, e isso não foi feito. Então entendemos que a proposta não observa a medida provisória, criando na verdade uma atribuição de um custo zero ou fictício aos encargos do sistema de transmissão, contrariando a lógica da medida provisória. Aqui também em relação à política tarifária vigente, ninguém questiona a competência da ANEL para definir as tarifas do sistema de transmissão, nem para fixar as suas metodologias. O que se diz é que a agência no exercício dessa competência técnica e discricionária, ela deve observar os parâmetros legais, ou seja, a política tarifária vigente e os estándares estabelecidos. Sinal locacional, tratamento separado entre comercialização de energia e fio, tratamento não discriminatório, desconto na tuxa, motocidade tarifária, já que estamos tratando de serviço público. E aqui a gente trouxe um gráfico de uma contribuição de um agente a essa audiência pública, em que apresenta aqui as usinas geradoras conectadas próximas da rede de transmissão na região sudeste. Como se verifica, as tarifas são muito próximas uma da outra. Óbvio que são diferentes e elas têm, por consequência, características particulares do seu regime jurídico e regulatório específico. Com a proposta da SRT, se aceita, teremos uma tarifa bastante distinta para esses três geradores. Bastante distinta mesmo, quase a metade. E, portanto, pergunta-se, há observância do sinal locacional? Por mais que se esforce, que se diga que o sinal locacional não é algo rígido e único, aqui fica bastante claro que o sinal locacional, como um princípio legal de onerar mais, quem usa mais fica bastante distorcido. Segundo momento, a distinção entre o frio e a energia, parece novamente que há aqui uma confusão ou uma distorção indevida entre o preço do frio e a energia. Esse pressuposto recorre da lei 9.648 e tem uma finalidade específica, que é saber precificar exatamente e adequadamente o que é preço de fio e o que é preço de energia. A proposta SRT certamente distorce o preço do fio como se verifica aí. Lembre-se que o sinal locacional, para cálculo do sinal locacional é necessário que se verifique todos os usuários do sistema de transmissão. Quando você retira os demais geradores desse rateio, você invariavelmente está distorciando o sinal locacional. Por fim, entendemos que isso traz um tratamento discriminatório entre os próprios geradores e entre os geradores dos consumidores. E a própria lei 8987 permite a criação de tarifas diferenciadas, mas ela diz que para isso é necessário que existam características técnicas ou particularidades específicas que justifiquem essas tarifas individualizadas. E aqui, salvo engano, não há nenhuma característica técnica especializada que justificasse um tratamento tarifário diferente. Há, porém, apenas um título, que é o gerador cotista, que receberia um benefício repassado ao consumidor no cálculo dessa tarifa, distorcendo todo o sistema de transmissão. E ainda que um limite decorrente da própria revisão tarifária, porque há uma ideia de que, por ser extraordinária e provisória, seria possível, então, fazer um regime específico diferente daquele em vigor. Ou seja, a provisoriedade dessa norma justificaria um regime de exceção? Essa aqui é a pergunta. Entendemos que não. Por quê? Porque a agência regulatória, tanto quando for regular o assunto numa revisão ordinária quanto numa revisão extraordinária, ela não deixa de estar limitada em seu poder normativo ao que disciplina a lei e a política tarifária em vigor. Ou seja, sinal locacional e todos esses dispositivos aí. Concluindo, então, a proposta da PINI é pela revisão extraordinária da TUT para preservar para todos, preservando, então, as metodologias vigentes da política tarifária em vigor. Nesse sentido, a rejeição da minuta da resolução do submetido à agência pública, assim como a proposta formulada pela Brás, que também traz uma distorção. E, por fim, caso se entenda de um modo distinto, caso se entenda pela necessidade de aprofundamento dos impactos do consumidor a respeito disso, então, que se abra uma audiência pública específica para discutir esse tema num foro adequado e oportuno com ampla participação da sociedade. Muito obrigado. Procuradoria. Não vou me alongar na manifestação, até porque eu entendo que a discussão aqui tem um cunho muito mais de natureza regulatória do que efetivamente jurídica. Por isso, eu acho que é importante, inicialmente, uma redução do escopo. O escopo dessa decisão é da efetividade de uma medida provisória que determina que se faça uma revisão tarifária extraordinária da TUSTE nesse primeiro momento e que vai ter feito até 1º de julho de 2013. é apenas isso que está sendo colocado em debate. E aí se busca interpretações da medida provisória de lado a lado para tentar enxergar ali na medida provisória efetivamente um comando em que esclareça como será feita essa revisão tarifária extraordinária. mas o que a medida provisória diz que essa revisão tarifária da TUSTE é para contemplar a redução da receita ou seja, para contemplar os efeitos da própria medida provisória. Não pode-se extrair desse texto um comando em que se aloque todo o benefício para o segmento carga ou que se faça uma distribuição igualitária entre todos os usuários de carga e geração. a gente está buscando num texto da lei uma disposição que nela não está contida. Então a gente acaba voltando para o campo da competência e a competência da ANEL para fixar a tarifa da transmissão está no artigo terceiro inciso 18 da lei 9427 e a gente já em outras manifestações aqui dessa agência já estabeleceu que a competência para fixar a tarifa pressupõe também a competência para estabelecer a metodologia. Então sob essa ótica o que a ANEL faz aqui é definir uma metodologia onde a lei não define estabelecendo um tomando uma decisão que vai vigorar de forma extraordinária porque isso não é o curso normal dos processos tarifários de transmissão e que vai valer até 1º de julho de 2013. A maioria dessas discussões que tem repercussão sobre a própria filosofia do cálculo da tarifa sim ela tem pertinência mas não necessariamente para essa decisão mas sim para uma rediscussão da metodologia tarifária da transmissão em bases permanentes e aí certamente não se afastaria de uma audiência pública específica para esse fim então sob essa moldura a diretoria efetivamente tem espaços para tomar decisões eu acho que o escopo que mais do que de vedações legais é de qual é a melhor decisão regulatória a ser tomada por essa diretoria e a proposta que foi colocada de audiência pública embora a procuradoria não tenha sido demandada especificamente para analisar o caso com profundidade não tem nenhum óbice de ponto de vista legal então dessa maneira a diretoria está em plenas condições de deliberar a decisão que entender a melhor decisão regulatória a medida provisória 579 de 2012 para reduzir as tarifas de energia elétrica estabelecer o mecanismo de redução das receitas das concessionárias de transmissão mediante entre outros a antecipação do pagamento da amortização dos investimentos em contrapartida a prorrogação de seus contratos em decorrência dessa redução faz-se necessário o recalco da TURCH de modo a reequilibrar receitas e despesas relativas ao uso do serviço de transmissão ocorre que há várias formas possíveis de calcular as novas tarifas contemplando a redução fixada na medida provisória o problema econômico consiste portanto em identificar a melhor alocação dos benefícios decorrentes da medida provisória entre os acessantes da rede básica de forma a propiciar a desejada redução tarifária pretendida na norma e ao exercer esse papel de alocação diante do problema econômico a agência deve observar a sua missão que encontra-se aqui na minha frente que é proporcionar as condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva e aqui eu busco a palavra equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade então seguindo essa premissa é que se encaminha essa proposta a solução desse problema ou seja a questão de como alocar e como seguir os desígnios da medida provisória ela não é trivial e não é trivial porque as transações entre geradores e consumidores finais em sua grande maioria são objetos de contratos de longo prazo o que dificulta a realocação eficiente entre os agentes econômicos pois o processo de renegociação contratual é demorado custoso incerto e repleto de assimetria de informação por conseguinte a teoria econômica clássica se me permite que eu não estou com esse voto aqui não sei se os demais estão o voto está no e-mail dos senhores não é o que eu estou não é o que vocês têm não então perdão só se houve um erro aqui no caminho ele está na pasta e está no e-mail de todos os diretores é a versão 6 doutor Julião eu peguei um voto do último e-mail que foi encaminhado pelo doutor André na verdade o e-mail foi encaminhado pelo doutor André é e não é essa versão olha o que está na pasta o e-mail é essa versão é a versão 6 na minha pasta tem um que está até agora está igual o e-mail foi encaminhado na pasta anexo os diretores tem um voto só não está entendendo o que é o problema olha na pasta de autorização para ver então é a versão 6 está ok o arquivo versão 6 já achei aqui ele foi encaminhado no e-mail só não achei o 6 até agora é o último númerozinho lá que o bot é ok então Julião nós estamos no parágrafo 11 da fundamentação por conseguinte a teoria econômica clássica segundo a qual todos os geradores econômicos favorecem sem saber o interesse público devido a mão invisível que os leva a promover fins que não necessariamente estavam em suas intenções torna-se um guia impreciso pois pressupõe condições ideais para alocação eficiente de recursos na prática a competição não é completamente livre os consumidores não são perfeitamente informados e a produção e o consumo levados estritamente por interesses privados podem gerar custos sociais nesse contexto a teoria de desenho de mecanismos sugere na ciência econômica como arcabouço surge na ciência econômica como arcabouço analítico que permite o raciocínio claro e cuidadoso sobre o que expressamente uma dada instituição pode alcançar quando a informação necessária para a tomada de decisão é privada e encontra-se dispersa entre os agentes econômicos com efeito no caso em exame compete ao regulador estabelecer em consonância com a política setorial estabelecida mecanismos que maximizem os benefícios ao conjunto de agentes reduzindo eventuais distorções na alocação de custos intrasetoriais ao mínimo possível como é de amplo conhecimento o custeio do sistema de transmissão é dividido entre geração e carga uma vez que tanto a produção quanto o consumo de energia elétrica fazem o uso das redes de alta tensão que integram a denominada rede básica do ponto de vista econômico todo o custeio do sistema de transmissão é encargo dos consumidores finais de energia que remuneram a rede diretamente por meio de encargos de uso ou indiretamente por meio do preço pago aos geradores pela energia fornecida ou suprida de modo análogo quando se discute a metodologia para cálculo da TURT decorrente da redução da RAP também é necessário examinar-se como se dará a alocação do benefício econômico entre geradores e consumidores esse é o dilema aqui do regulador tem que sempre estar alocando benefícios econômicos entre geradores e consumidores para os consumidores a redução nas tarifas de uso resulta em aumento do bem-estar social por sua vez a redução das tarifas de uso dos geradores pode resultar em receita extraordinária ou aumento de competitividade a depender do nível de contratação do gerador e das condições contratuais assumidas ambas as informações são privadas ressalta-se o caráter distributivo dessa discussão não importando o valor total da RAP se a RAP diminui como é o caso a questão é a melhor forma de alocar o benefício por outro lado como já ocorreu no passado se a RAP tivesse aumentado a discussão seria em torno da melhor forma de alocar os custos adicionais caso a RAP se mantivesse a alocação de benefícios a um segmento resultaria necessariamente em aumento de custo para outros de qualquer modo a natureza econômica do problema continua a mesma ou seja identificar o melhor modo de alocar custos e benefícios entre os agentes econômicos ao longo deste voto retomar-se-á cada elemento dessa discussão a proposta de cálculo extraordinário da TUST submetida a audiência pública nº 91-2012 visou repassar a todos os consumidores do sistema interligado nacional e aí eu me refiro aos cativos e aos livres a redução decorrente da medida provisória a proposta atende ao disposto na resolução 281-99 na resolução 117-2004 e na resolução 267-2007 na resolução 349-2009 e considerou as seguintes premissas a base de dados do ciclo 2012-2013 aprovada por meio da resolução homologatória 1316-2012 as receitas anuais permitidas estabelecidas na resolução homologatória 1313-2012 para as concessionárias de transmissão contemplando as alterações de receita decorrentes das prorrogações de que trata o artigo 13º da medida provisória 579 e a manutenção da turte publicada nos anexos 1 e 6 da resolução homologatória 1316 exceto para os geradores que optaram pela prorrogação de seus contratos de concessão conforme o artigo 1º da medida provisória 579-2012 uma vez que a antecipação de pagamentos às concessionárias de transmissão não poderia ser precificada pelos agentes de geração a proposta submetida à audiência pública adotou o mesmo tratamento conferido pela ANEL em caso semelhante reporta-se ocorrido em 2009 quando a alteração das estruturas tarifárias da TUSTE e da TURDG determinada pela resolução 349 de 2009 a resolução normativa 349 ela excluiu do pagamento da rede básica os geradores aqui só rememorando o efeito 349 ela excluiu do pagamento da rede básica os geradores que acessavam o sistema de distribuição e pagavam também o sistema de transmissão por serem despachados centralizadamente pelo INS entre outros a diminuição da quantidade de pagantes da TURDG no segmento de geração resultou em déficit de arrecadação de receita na rede básica referente ao segmento de geração naquela oportunidade a ANEL concluiu que esse custo não poderia ser precificado pelos agentes de geração diante disso decidiu-se alocá-lo integralmente ao segmento consumo até junho de 2013 quando encerra o mecanismo de estabilização da TURDG dos geradores estabelecido na resolução 117 de 2004 o voto condutor da decisão da diretoria colegiada que aprovou a resolução 349 assim relatou e que eu vou ler os argumentos que a retirada da responsabilidade do pagamento da TURDG pelos geradores centralmente despachados e conectados no âmbito da distribuição provocará um desequilíbrio na recuperação da receita da rede básica a não participação dos geradores centralmente despachados localizados fora da rede básica na repartição dos custos dessa rede é significativa mesmo com a recuperação de parte desse custo pela parcela relativa ao fluxo de exportação da RU para a rede básica uma vez que a TURDG dos geradores é estabilizada de acordo com o mecanismo definido na resolução 117 até o ciclo clarifário 2012-2013 inclusive no cálculo da TURDG da rede básica essa diferença de receita será alocada ao segmento consumo durante o referido período então naquela ocasião em 2009 identificou-se que a melhor técnica regulatória para preservar o BID dos geradores ou seja uma certeza que eles tinham e não inserir uma informação nova uma incerteza alocou-se aquele déficit de arrecadação dos geradores integralmente para o segmento consumo assim guardando coerência com o tratamento dado em 2009 a metodologia proposta na audiência pública 91 estabeleceu que o benefício resultante da redução da receita das concessionárias de transmissão também fosse alocado integralmente ao segmento consumo até junho de 2013 então naquela época havia-se um curso para alocar e foi alocado para o segmento consumo e agora existe uma receita se alocar e a proposta que a gente a área fundamentou e eu trago aqui para o colegiado é que se aloque também por analogia por coerência e isonomia ao segmento consumo a proposta final encaminhada pela SRT apresentou o cálculo dos novos valores da TURT de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013 para o segmento consumo e para os seguintes geradores com valores de encargos de transmissão repassados aos compradores de energia geradores que optarem pela prorrogação de seus contratos de concessão conforme o artigo 1º da medida provisória 579 e aí já se sabe que não são todos são 60% da geração tem-se que a CEMIG está fora até o exemplo apresentado aqui pela APINE ali mostra geradores da SESP que não estão incluídos e Copel também Angra 1 e Angra 2 e Itaipu vamos agora nos deter a análise das contribuições da audiência pública 91 a audiência pública 91 ela recebeu 16 contribuições das seguintes instituições a Brace a Bracel a Brace a Bracel que fizeram que sustentação oral a Brage a AES a PINE que fez sustentação oral o SESP CHESP CPFL geração Duque Eletrobras Endessa Cachoeira Endessa Fortaleza Intersemente Brasil Neo Energia Petrobras e Tractebel foram 16 agentes e associações que contribuíram passa-se a análise das contribuições essas análises senhores diretores já estão fundamentadas na nota técnica 207 da SRT e dependendo aqui das contribuições desses 16 agentes a gente pode agrupá-las em três grandes temas aqui eu estou no parágrafo 30 então é o cálculo extraordinário exclusivamente para o segmento consumo foi até uma proposta da Brace defendida aqui pelo seu representante nosso ex-diretor doutor Paulo Pedrosa o cálculo tarifário extraordinário para todos os usuários da rede básica proposta aqui da Bracel Apine entre outros e a forma de aplicação do sinal locacional aos geradores no cálculo tarifário extraordinário que foi a proposta da Chesf e da Eletrobras então vamos aqui ao cálculo tarifário extraordinário exclusivamente para o segmento consumo A Brace propôs que a redução da TUSC decorrente da diminuição da RAP das concessionárias de transmissão alcançasse somente o segmento consumo de forma que os consumidores do ambiente livre e do ambiente regulado percebessem o mesmo benefício Sobre essa contribuição esclarece-se que independentemente do cálculo extraordinário da TUSC não seria possível garantir o mesmo benefício aos consumidores de ambientes livres regulados Tal fato se deve e foi até criticado pelo representante da Brace essa justificativa mas adiante nós temos motivação Tal fato se deve à forma de pagamento dos encargos de transmissão pelos consumidores livres como por exemplo o consumidor livre que compra energia proveniente de fontes incentivadas diferentemente do consumidor do ambiente regulado ele tem um desconto de 50% no valor da tarifa de uso correspondente ao montante contratado temos também o caso de consumidores responsáveis pelo pagamento de instalação de conexão classificada como DIT de uso exclusivo das concessionárias que terão suas receitas alteradas terão seus encargos de conexão alterados diretamente então a proposta submetida à audiência pública ela permite que os consumidores do ambiente regulado e do ambiente livre percebam redução de TUS pela diminuição da RAP das concessionárias de transmissão já o benefício da redução dos custos de transmissão dos geradores acessantes da rede básica que tiveram suas concessões prorrogadas pela medida provisória atinge diretamente os consumidores que compraram energia proveniente desses uma vez que a comercialização de energia será regulada por meio de tarifa quanto aos demais geradores que tem um que tem contrato vigentes esses não devem ser contemplados com o recalculo da TUS pois a manutenção das condições tarifárias preserva o equilíbrio das relações contratuais já estabelecida ou seja o contrato já estava em equilíbrio então pressupõe-se que está adequado os termos pactuados livremente que não há como garantir o repasse do benefício da medida provisória aos consumidores desses agentes e que o recalculo podem ser já lucros extraordinários destaca-se contudo que havendo alteração dos contratos de energia desses geradores que proporcionem o repasse do benefício aos respectivos consumidores não há razão para que suas TUS sejam mantidas nesse sentido a possibilidade de repactuação dos contratos de energia para refletir os novos custos de transmissão será analisado em processo específico sobre a metodologia da TUS que vai ser definida para o ciclo 2013-2014 que não é objeto dessa deliberação a SRT recomendou complementarmente ao proposto na audiência pública 91 que os geradores em regime de cotas pagas pelos consumidores de energia como Itaipu Angra 1 e Angra 2 as duas últimas a partir de janeiro de 2013 tenham também suas TUS calculadas extraordinariamente em 11 de dezembro de 2012 na data de hoje que está fixada pelo decreto cálculo tarifário extraordinário para todos os usuários da rede básica as contribuições sobre esse tema propõem que o cálculo extraordinário da TUS seja aplicado a todos os usuários da rede básica alterando-se unicamente o valor da RAP das transmissoras que aceitarem a prorrogação segundo entendimento exposto nas contribuições essa é a única forma a ANEL cumpriu o disposto na medida provisória 579 de outro modo a ANEL estabeleceria metodologia não isonômica discriminatória e ilegal antes de analisar as contribuições encaminhadas sobre o tema é necessário observar alguns dos aspectos básicos da estrutura de cálculo da TUS esse cálculo é regulado pela aplicação combinada das resoluções 281 67 117 267 349 e 399 de diversos anos a aplicação desses regulamentos identifica as características associadas a cada usuário de rede básica da rede e estabelece tratamento diferente a cada um na medida de suas diferenças então esse ponto aqui senhores diretores eu chamo a atenção e é importante que cada regulamento ele traz um tratamento e esse tratamento é diferente de cada universo na medida das diferenças que eu passo a explicar usuário do segmento consumo tem o sinal locacional alterado anualmente então para o segmento consumo todo ano se altera o sinal locacional já os usuários do segmento geração tem o sinal locacional dependente da forma de contratação da energia e aí como vamos ver ele diferente do usuário consumo não é alterado anualmente ele é calculado de acordo com a contratação no caso de geradores que não comercializam energia no ambiente de contratação regulado o sinal locacional desde a resolução normativa 117 de 2004 ou seja desde o ano 2004 é calculado no ciclo em que o empreendimento entra em operação comercial e permanece inalterado até 30 de junho de 2013 no caso de geradores que comercializam energia no ambiente de contratação regulado o sinal locacional desde a resolução normativa 267-2007 é calculado antes da realização do leilão de energia e permanece inalterado por 16 ciclos tarifários verifica-se portanto que os parâmetros determinantes da forma de cálculo da TUS de cada usuário são o segmento de uso que pertence a data do acesso à rede e as condições de comercialização então nós temos senhores diretores três parâmetros que regem o estabelecimento da TUS dos usuários então é o segmento a que pertence se geração ou consumo a data de acesso e as condições de comercialização esses são os três pontos e é importante frisar isso fundamentada nos regulamentos vigentes a proposta submetida à audiência pública prevê o cálculo extraordinário das tarifas de uso do sistema de transmissão somente para o segmento consumo e para os geradores que tiverem suas concessões prorrogadas e em regime de cotas que inclui Taipu Angra 1 e Angra 2 então são dois universos regime de cotas e concessão prorrogada e a manutenção da TUS publicada por meio da resolução 1316 para os demais geradores alcançados pela resolução homologatória 117 de 2004 pela 2007 de 2007 feita essa introdução passa-se a análise das contribuições encaminhadas sobre esse tema primeiro foi questionado aqui até pela mais fortemente pela última apresentação a PINI sobre a competência da ANEL para a proposição de metodologia várias contribuições sustentaram que a ANEL extrapolou os limites de sua competência e até mesmo que criou uma nova política tarifária com a proposta encaminhada para a audiência pública 91 a competência da ANEL para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão senhores diretores ela está disciplinada no artigo terceiro da lei 9427 de 96 definir a TURCH não trata apenas do cálculo tarifário mas também da metodologia a ser aplicado então para definir a TURCH a gente tem o entendimento que se define a metodologia e processa-se o cálculo e é exatamente nesse sentido que transcreve-se o seguinte trecho da decisão de mérito constante nos autos do mandato de segurança citado que confirmou a exclusiva competência da ANEL para fixar a TURCH e aqui eu vou ler a decisão do juízo em mandato de segurança de start juízo federal se não me engano é da quarta região de start entendo que o decreto 5163 de 2004 do ponto no ponto sob enfoque ou seja o cálculo da tarifa revela-se ilegal ao transferir ao Ministério de Minas e Energia a competência para definição das tarifas de uso do sistema de transmissão que havia sido atribuída à agência ANEL pela lei de sua criação a 9427 com redação que lhe deu a lei 1438 2004 portanto dúvidas não há quanto à competência que detém o impetrado ou seja a ANEL para alteração da forma de cálculo da TURCH preconizada pelo novo diploma legal estando ele assim mora ou seja porque naquela época ainda não tinha definido a metodologia assim a ANEL tem competência legal para estabelecer a metodologia de cálculo da TURCH no uso dessa competência estabeleceu de 99 a 2004 o uso de metodologia locacional com alteração anual desse sinal para todos os usuários também no uso dessas de suas atribuições ANEL definiu a estabilidade do sinal locacional aos enquadrados na resolução 117 ou do valor da tarifa que é os enquadrados na resolução 267 de 2007 adicionalmente no uso da mesma competência legal de definir a TURCH o rateio dos encargos entre consumo e geração foi estabelecido em 50% para cada segmento consumo e geração até o ano de 2007 ainda que a demanda máxima de geração seja maior que a máxima de consumo desde a edição da resolução 267 de 2007 contudo o rateio de encargos varia de acordo com a TURCH estabilizada dos usuários segmento de geração finalmente em 2009 com a alteração das estruturas tarifárias da TURCH e da TURCH de G decorrente da resolução 349 de 2009 o custo resultante da diminuição do número de pagantes no segmento de geração foi alocada ao segmento consumo até junho de 2013 sobre a TURCH de geradores vai variarem no tempo e também de acordo com a contratação de energia as contribuições dos agentes apontaram a existência de discriminação quanto a forma de cálculo da TURCH para os geradores que vendem energia elétrica no mercado regulado e aqueles que vendem no mercado livre além disso argumentaram que a proposta desconsiderou o tratamento separado entre contratação de energia e contratação do acesso ao uso de sistema de transmissão na qual o sinal locacional não deve se refletir de forma diferente a depender da forma de comercialização da energia a esse respeito entende-se que o tratamento proposto na audiência pública ele não é discriminatório uma vez que qualquer usuário que se enquadre nas distintas condições de cálculo são tratados da mesma forma para ilustrar cita-se que os geradores que não comercializaram energia no ambiente de contratação regulada e entraram em operação no ciclo 2011-2012 com acesso a rede básica estão sujeitos às mesmas condições de cálculo de sinal locacional essas condições não obstante são distintas daquelas estabelecidas para todos os geradores que por exemplo comercializaram energia no ambiente de contratação regulada por meio do leilão de energia a menos 3 realizado em 2008 e que entraram em operação no ciclo 11-12 com acesso à rede básica então aqui procura-se até mostrar um pouco aquele argumento trazido aqui pela APIN são dois geradores que estão entrando em operação em 11-12 que tem métricas diferentes o que é amplamente praticado e é a política tarifária hoje adotada pela agência de 99 até 2004 a ANEL estabeleceu o uso de metodologia locacional com alteração anual desse sinal para todos os usuários desde 2004 entretanto apenas os usuários do segmento consumo tem seu sinal locacional alterado anualmente conforme já demonstrado nesse voto se o usuário for do segmento de geração seu sinal locacional depende da forma de contratação da energia e da data de acesso à rede básica sendo calculado em apenas uma oportunidade ou seja a depender da forma de comercialização da energia a metodologia vigente estabiliza o sinal locacional o que está na 117 ou o valor da tarifa que é o que está na 267 um regulamento de 2004 o outro de 2007 entende-se portanto que o fato de a forma de cálculo da TURCH submetida à audiência pública considerar a contratação de energia em nada fere o dispositivo legal que determina a contratação separada de comercialização de energia e de acesso ao sistema de transmissão de uso dele sob a questão do sinal locacional da TURCH que é usado desde 2009 os agentes argumentaram em suas contribuições que o procedimento proposto na audiência pública foi contrário ao dispositivo da lei 9427 por não refletir o sinal locacional aos usuários segundo as contribuições os geradores que tiverem suas concessões prorrogadas poderão ter TURCH em valores diferentes daqueles alcançados pela resolução 117 2004 a esse respeito a SRT esclareceu que todos os usuários possuem e continuarão a possuir tarifa com sinal locacional que considera os impactos de cada usuário no sistema de transmissão a regulamentação vigente entretanto distingue o cálculo do sinal locacional a partir de diversos fatores como já discutido nesse voto os usuários do segmento consumo tem sinal locacional calculado anualmente desde 99 os usuários de segmento de geração por sua vez tiveram sinal locacional calculado anualmente até 2004 quando foi introduzido o primeiro mecanismo de estabilização tarifária aplicado de forma a não haver cálculo do sinal locacional anualmente depois em 2007 já em 2007 foi estabelecida uma segunda forma de estabilização da tarifa o primeiro desses mecanismos de estabilização foi estabelecido na resolução 117 de 2004 com a edição dessa resolução o sinal locacional passou a ser calculado no ciclo tarifário de entrada em operação e com previsão de novo cálculo apenas em junho de 2013 desde 2004 portanto tarifas de geradores na mesma localidade podem ter valores distintos em face às condições de cálculo ao longo do tempo conforme amplamente já mencionado pelas metodologias aplicadas o segundo mecanismo de estabilização foi instituído pela 267 de 2007 que estabelece aos geradores que comercializam em leilões de energia nova turche com sinal locacional calculada antes do certame a turche é estabelecida com base em sinal locacional definido até 5 anos antes da data prevista para entrar em operação comercial e vigora por até 16 ciclos com efeito dos 271 geradores com turches calculadas para o ciclo 2012 e 2013 apenas 5% ou seja de universo de 271 apenas 14 tiveram sinal locacional estabelecidos no ciclo os demais 95 ou seja 257 geradores mantiveram seu sinal locacional calculado em ciclos anteriores nos termos da resolução 117 e da resolução 267 desse total de geradores 71 deles possui sinal locacional estabelecido em 2004 e sem alteração desde então e o gráfico 1 ele mostra o percentual de geradores que tiveram sinal locacional calculado portanto desde 2004 e aqui a gente apresenta o universo de geradores que seguem a métrica da resolução 117 de 2004 que está em vermelho e em azul os geradores que tiveram o cálculo pela resolução 267 de 2007 sob a alteração do rateio de encargos de uso do sistema de transmissão em 2007 temos que várias contribuições assinalaram que a proposta de audiência pública afastou o critério de rateio na proporção 50% para o segmento geração e 50% para o segmento consumo sobre tal alegação a SRT esclarece que o critério de rateio na proporção 50-50 ele foi aplicado sem alterações de 99 até 2007 em 2007 as coisas mudaram com a edição da resolução de 2007 a partir da resolução de 2007 entretanto esse critério foi alterado para permitir a estabilização da TUST dos geradores que comercializam energia em leilões de energia nova com efeito o segmento consumo assume o risco da diferença entre as tarifas estabelecidas previamente em razão da aplicação da resolução de 2007 e as obtidas quando do cálculo em cada ciclo tarifário outro exemplo de alteração no critério 50% 50% a se destacar é o efeito da resolução 349 de 2009 já abordado nesse voto que alterou a estrutura tarifária da TURG e da TURGG a alocação ao segmento consumo do déficit entre a receita da rede básica e a receita apurada no ciclo tarifário 2008-2009 até junho de 2013 contribuiu para a alteração desse critério a tabela 1 apresenta o rateio de receita a ser arrecadado por meio de TURG desde o ciclo tarifário 2008-2009 e considera os efeitos das resoluções 2007-349 então aqui nós temos o ciclo tarifário 2008-2009 e o último 2012-2013 no qual estamos propondo a alteração e como é que se comporta o rateio consumo-geração a questão da forma de aplicação do sinal locacional aos geradores temos que a letrobrás e a CHESF sugerir alteração do texto visando esclarecer a forma de aplicação do sinal locacional aos geradores as contribuições foram aproveitadas de modo que o texto incorporará a forma de cálculo da TUSH para os geradores com concessões prorrogadas e sobre a proposta resultante das contribuições da audiência pública 91-srs. diretores após análise das contribuições recebidas foi observada a necessidade de se explicitar a forma de cálculo da TUSH para os geradores com concessão prorrogadas uma vez que na minuta que foi submetida a audiência pública não estava expresso o comando normativo para o cálculo sem a aplicação do artigo 5º da resolução 117-2004 com a edição da medida provisória 579 os geradores com contratos de concessão prorrogados passarão a ser remunerados por tarifas calculadas pela ANEL e terão alocação de cotas de garantia física de energia e de potência atribuídos às distribuidoras com repasse dos seus custos de transmissão a partir de 1º de janeiro de 2013 as usinas ANGRA 1 e ANGRA 2 também terão contratos de venda de energia por meio de cotas às concessionárias de distribuição da mesma forma Itaipu tem seus custos de transmissão pagos pelas distribuidoras cotistas da energia produzida pela usina diante disso propõe-se que seja dado a Itaipu ANGRA 1 e ANGRA 2 o mesmo tratamento conferido aos geradores com concessões prorrogadas assim necessitar-se aprimorar a minuta necessita-se aprimorar a minuta de resolução para isso propõe-se nova redação ao inciso 3º artigo 1º da minuta que foi encaminhada para audiência pública e a inclusão do inciso 4º da seguinte forma e aqui é para fazer valer esses comandos para ANGRA 1 e 2 Itaipu sobre a conclusão da audiência pública 91 a ANEL tem competência legal para estabelecer as metodologias de cálculo da TURCH ficou demonstrado que no uso dessa competência a gente estabeleceu de 99 até 2004 o uso de metodologia locacional com alteração anual de sinal para todos os usuários e desde 2004 contudo apenas os usuários do segmento consumo tem seu sinal locacional alterado anualmente para o segmento geração o sinal locacional depende da forma de contratação da energia e da data de acesso a rede básica e é calculado em apenas uma oportunidade a depender da forma de comercialização da energia a metodologia vigente estabiliza o sinal locacional aos enquadrados na resolução 117 de 2004 ou o valor da tarifa aos enquadrados na resolução 267 de 2007 ademais no uso da competência legal de definir a TURCH o rateio dos encargos entre consumo e geração foi estabelecido em 50% para cada segmento até 2007 ainda que a demanda máxima de geração seja maior que a demanda máxima de consumo desde a resolução 267 de 2007 o rateio dos encargos varia de acordo com as TURCHs estabilizadas dos usuários do segmento de geração já em 2009 com a alteração da estrutura tarifária da TURCH e da TURDG decorrentes da resolução 349 de 2009 o custo resultante da diminuição do número de pagantes do segmento de geração foi alocado ao segmento consumo até junho de 2013 tanto na metodologia da resolução 349 de 2009 quanto na metodologia proposta na audiência pública 91 o resultado da imprevisibilidade é alocado ao segmento consumo na audiência pública 91 de 2012 foi proposta a metodologia para cálculo extraordinário da TURCH que observa a competência da ANEL para definir a TURCH o sinal locacional o rateio de custos e a contratação separada de comercialização de energia e de acesso e uso do sistema de transmissão ressalta-se que qualquer uma das três propostas abordadas nas contribuições que eu mencionei no início do voto ela é factível a proposta submetida à audiência pública o cálculo extraordinário da TURCH somente para o segmento consumo no caso da Abrace e a alteração da TURCH para todos os usuários da rede básica que é o das duas associações que aqui fizeram sustentação oral e de demais agentes entende-se porém que a opção mais adequada é alterar até junho de 2013 a TURCH de todos os usuários do segmento consumo e dos geradores que prorrogaram já foi fato passado suas concessões nos termos da medida provisória 579-2012 além de Taipu Angra 1 e Angra 2 com base nessa proposta por meio da nota técnica 216 de 7 de dezembro de 2012 a SRT apresentou o cálculo extraordinário da TURCH bem como o valor da tarifa de transporte de energia elétrica de Taipu e Nacional com vigência de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013 com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-004834-2012 dígito 21 voto pela emissão de regulamento como a minuta anexa que estabelece as disposições relativas ao cálculo extraordinário da TURCH conforme o disposto na medida provisória 579 no decreto 7805 voto ainda pela aprovação das tarifas e dos encargos de transmissão de energia elétrica conforme os anexos 1, 2, 2A 3, 4, 5, 6 e 8 da nota técnica 216-2012 da SRT e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu e Nacional no valor de R$ 1.491,09 por megawatt é o voto senhores diretores parece que é fácil eu confesso vendo isso aqui vendo as manifestações todas embora nós já tivéssemos feito uma boa tarde de debate bastante grande internamente na ANEL com as áreas técnicas todas envolvidas aqui tem uma série de pontos que eu pessoalmente gostaria de refletir mais gostaria de vocês ser o caso apesar de a gente premido pelas datas todas aí nós suspendemos um pouco talvez o debate hoje aqui essa deliberação e fazemos uma reunião extra para poder aprovar isso ainda essa semana porque teríamos no máximo até quinta-feira estar com isso aprovado porque também dependemos desse dado para passar para a SRE para calcular as cotas e isso ainda ser publicado ainda ser aprovado ainda na outra reunião nossa teria 21 teria que saber se não é uma reunião extra mas 21 o limite que a gente tem lá fazer essa consulta a vocês eu confesso que ainda tem opção de dúvidas eu até acho que pode ser feito assim só que talvez se tivesse sido antes do André eu o voto que agora eu me sinto igual um jogador de futebol que até falei isso antes que se prepara todo para um jogo se dopa e tudo aí o treinador põe ele na reserva então tem um monte de coisa para falar e não poder falar deixar para amanhã vocês que sabem eu não sei eu acho que pode ser assim muitas coisas importantes foram faladas eu não tenho o menor problema que seja amanhã depois da manhã mas acho que se fosse antes do voto seria mais depois do voto eu acho talvez se a gente iniciar a discussão até para não gerar frustração de expectativas não só de quem nos assiste mas também de nós mesmos e aí a gente avalia no âmbito da discussão se vale a pena suspender até talvez sim talvez a discussão possa ajudar nisso porque eu estou mais para a condição do Nelson do que do Edivaldo me concentrei tanto nem me dopei mas de qualquer forma é claro que é um assunto denso nós já temos as nossas reflexões certamente tanto as sustentações orais como o próprio voto do diretor André agrega aspecto relevante nessa discussão é evidente que a discussão pode enriquecer ainda mais essa questão então para mim também não tanto faz ser antes ou depois mas a não ser que eu vença essa dúvida que ainda tenho também eu não estou com todas as convicções para me posicionar ainda hoje então continuar deixa eu entender uma coisa o doutor André já votou não vai retirar de pauta o caso não é o caso mais é doutor João estou na situação do doutor Edivaldo aquele jogador que vestiu o uniforme entrou em campo e quer jogar a final então assim primeiro lugar eu quero parabenizar a equipe técnica envolvida nesse assunto aqui da agência não vou citar nomes para não incorrer aqui no esquecimento de alguém mas mais uma vez as áreas técnicas a assessoria estão há duas semanas dedicadas no debate desse tema tivemos diversas reuniões internas tivemos uma reunião com a diretoria tive reunião com as associações envolvidas no tema o que nos permitiu promover uma ampla discussão e depurar o argumento então respondendo sua pergunta eu acho que o que eu penso a minha convicção tive oportunidade de expressar no voto e de forma fundamentada eu também estou na posição do doutor Edivaldo eu preferia discutir o assunto até porque eu me sinto já eu tenho uma clareza com relação a esse assunto porque eu me manifestei inclusive na abertura da audiência depois disso estudei conversei com a área em duas oportunidades e continuo com o entendimento semelhante ao que tinha antes mas eu estou pensando o seguinte já que a gente percebe que há questões ainda serem debatidas a gente discute hoje aqui também acho que talvez não seja o mais produtivo porque a gente tem muita coisa para julgar e pelo que eu percebo não vamos votar isso hoje essa seria a minha então fazer um a gente poderia fazer essa extraordinária na semana que vem na segunda-feira eu precisaria fazer essa semana ainda porque senão ia ficar apertado demais para poder fazer o restante porque se for o caso eu faria um pedido de vista antecipado mas traria para julgamento na segunda-feira antes disso eu não eu proponho o seguinte já que o diretor-geral está e o diretor Romeu pontuaram algumas dúvidas ainda serem esclarecidas para avançar na votação e tem lá uma disposição no artigo 3º do decreto 785 que esse assunto tem que ser julgado hoje esse anel tem que realizar essa revisão das tarifas de transmissão até 11 de dezembro de 2012 então que se suspenda a deliberação até que os diretores tenham um conforto de votar desde que essa suspensão seja até quinta-feira mas nada melhor do que a discussão até porque o Romeu por exemplo tem dúvida de repente na discussão eles se continuar com dúvida pé de vista o diretor-geral pé de vista o Julião por isso que eu eu achava que tudo isso podia ser feito antes da leitura do voto depois da sustentação oral depois da leitura acho que o próprio voto contribui também ou para pôr mais dúvidas ou então para sanar as dúvidas né doutor Estival eu acho que em termos do nosso procedimento não há bem aí a gente tem praticado isso e eu entendo que é possível pelo nosso regimento mesmo o diretor tendo proferido seu voto na dinâmica do processo ele pode retirar o processo de pauta porque o assunto ainda não foi deliberado então isso pode de um modo de ver pode é uma questão da convicção ou não dele é claro que ele tendo ouvido a sustentação oral do proferido voto em princípio ele está firme na visão dele que é o que ele propõe em termos de encaminhamento e eu concordo com o que disse o Julião quer dizer na verdade nós temos ainda muito assunto na pauta eu não sei o quanto é assim tão produtivo a gente avançar na discussão porque vamos retornar a essa discussão na vez que o processo voltar aqui não tenho dúvida disso porque pelo menos de minha parte eu gostaria de aprofundar um pouco mais a questão mas também se acharem que devemos deliberar hoje não tenho nenhuma dificuldade em também avançar na fase de discussão quanto a data do dia 11 entendo eu não sei se a procuradoria pode confirmar isso porque essa é uma data intermediária eu até acho que é um exagero ter colocado o decreto essa data porque essa não é uma data diferente daquela do dia 4 que é uma data que envolve uma decisão e uma manifestação do agente então não vejo prejuízo com relação ao processo dessa questão não ser deliberado hoje entre deliberar hoje só porque tem uma data no decreto e deliberar com a melhor qualidade eu prefiro a segunda alternativa então eu não me preocupo com essa data do dia 11 entendo eu que não é uma data impositiva nesse nível não sei se a procuradoria confia nesse entendimento entendo que esse prazo de fato é um prazo impróprio é um prazo que a administração estabelece para si mesmo diferente do prazo do dia 4 que é um prazo legal é um prazo decadencial para os agentes assinem até tal data 30 dias depois da convocação sob pena de uma renúncia definitiva ao direito à prorrogação então lá é uma causa mesmo de decadência do direito aqui é um prazo impróprio não vejo nenhum óbice em fazer uma decisão que não seja hoje se vocês concordarem na linha que o Julião colocou ali também talvez combinado com o Romeu falou se o próprio André pudesse tirar esse então e a gente voltaria só para a deliberação e aí já com um debate mais aprofundado pelo menos algumas dúvidas que eu anotei aqui tanto das apresentações das associações e do voto do André a gente poderia aprofundar um pouco mais numa reunião técnica com as nossas equipes todas e teremos um debate mais qualificado talvez seria mais rico do que discutir tudo e votar toda a discussão de novo se vocês concordarem você concordar também André então Nelson eu lhe faço uma proposta alternativa tendo em vista que está lá no decreto o procurador fala que é um prazo impróprio mas de qualquer sorte é um prazo estabelecido pela presidência da república é um ato assinado pelo presidente da república que determina que a agência estabeleça a turma até o dia 11 de dezembro eu não tenho esse conforto todo em simplesmente desprezar o prazo e seguir em frente então pra gente preservar o prazo de 11 de dezembro mais uma vez eu reapresento insisto na proposta já que não está em conforto dos meus colegas aqui de colegiado de apreciar a matéria e já ir pro voto que o diretor-geral no exercício da presidência suspenda a deliberação porque a gente suspendendo a deliberação até esse conforto pra votar suspende deixa suspenso o ato será publicado com 11 de dezembro aí eu insisto eu faço pedido de vista antecipado até porque esse caso guarda estreita relação com o caso que eu tenho que julgar que é da turma de G e trago os dois votos agora o que eu peço é que a gente faça extraordinário então não na quinta mas na segunda é só isso e a gente já conversou com o Davi e da SRE e sabe que até segunda tem prazo pra gente fazer isso que a gente faz a nossa reunião técnica tá marcada a gente faz marca pra quinta-feira e na segunda-feira julga isso essa que é a dúvida então na compreensão nossa se a deliberação ocorrer na segunda-feira não inviabiliza as datas seguintes não não, não ontem eu e o doutor nós conversamos com o Davi a respeito de qual seria o cronograma e até o que o Davi pede é que até segunda ele tenha um número pra ele então poder proceder aos cálculos é o que eu sugiro é isso na segunda-feira a gente faz extraordinária eu trago o voto vista desse caso e o voto da Turdigê não, meu senhor fique tranquilo porque a gente vai discutir isso internamente e segunda-feira a gente decide aqui a SRT inclusive não tem criado nenhuma dificuldade operacional pra gente julgar isso imagino que não vai criar com a gente julgando isso na segunda-feira eu tô preocupado é com os prazos mesmo porque o Davi falou assim desde que vocês me dêem o número antes seja que você tivesse definido mas não tem definido que nós vamos deliberar naquele motor eu acho que se alcança isso porque imagino que como a SRT trabalhou não acho provável que a gente vai encontrar uma quarta alternativa eu acho que nós devemos tem essa figura que a gente tem que avaliar eu não queria já também deixar isso pra segunda-feira pelo menos a gente tentar fazer essa semana tem essa alternativa da suspensão de deliberação só se parar essa reunião toda não suspende a deliberação desse item volta ao final da reunião e qualquer coisa deixa em aberto só se parar essa reunião toda pra ela seguir no dia seguinte que é o que costuma acontecer mas Nelson eu praticamente acho mais apropriado dentro da nossa dinâmica essa alternativa que coloca o diretor Julião até porque ele sabidamente desde a audiência pública tem uma visão diferente aí sim enriquece no debate a reflexão dele e o voto vista que ele vai trazer que imagino que vai contribuir com essa questão entendeu? ele não consegue trazer essa semana não agora aí é o que eu não sei se ele consegue trazer dados porque eu não sei se deliberar quinta ou segunda o que eu estava dizendo só concluindo o meu raciocínio que imagino que as alternativas que estão mapeadas que nós vamos deliberar são alternativas conhecidas então de alguma forma a área pode se antecipar e calcular as duas ou a terceira são duas são duas a gente sabe que são duas ou então não vai entregar a segunda entrega terça-feira de manhãzinha não sei não sei se é possível adiantar o que é adiantar qual é a data que é possível quanto tempo vocês precisam cinco dias ah, cinco dias eu tenho cinco dias a partir de hoje são duas propostas postas todo mundo sabe aí a dificuldade operacional da SRT não pode pautar a nossa compreensão do assunto se a gente precisa de mais tempo para debater a gente vai ter que demater não é a dificuldade operacional da SRT que vai nos pautar inclusive que a própria SRT tem se esforçado para não criar nenhuma dificuldade operacional nesse sentido tanto que apresentou quatro propostas distintas de solução desse caso então mais uma vez eu insisto suspenda a liberação desse item volta-se quando tivermos aí a convergência dos diretores no decorrer dessa semana ou então segunda-feira não precisa suspender a reunião com os todos isso já foi praticado outras vezes segunda-feira doutor André eu peço o visto trago o voto fazer um voto em separado eu não preciso nem pedir visto para fazer isso é só uma forma de eu estou preocupado em não perder a segunda data não é a primeira desculpe o mais natural seria retirar de pauta mas tanto pode suspender como pode atender um período de vista só que eu não queria estender isso mais porque eu queria ter o conforto de que se a gente nós nos acertássemos aqui já voltássemos só para discutir e deliberar ainda ainda essa semana porque de fato é muito apertada para as equipes que eu estou preocupado é com a data da SRE cabe essa você percebeu o ponto de vista cabe essa mais uma vez e nunca pedido de vista normalmente ele não costuma ser obstável não é problema mas a gente chega exatamente no voto e aí tem o medida de vista você está fazendo o medida de vista antecipado eu quero saber se também eu posso se eu tenho essa possibilidade de suspender para ainda na tentativa de a gente fazer essas deliberações na semana ainda essa aqui é a minha não só como já foi praticado pode falar que não há nenhum impedimento de que a reunião continue esse item pode ser suspensa agora de praxe esse item é suspenso de um dia para o outro a gente não tem no histórico uma reunião que fique aberta por muito tempo para ficar aberta mais tempo o recomendável é realmente que ou haja a retirada de pauta ou haja um pedido de vista e aqui doutor Nelson o voto é evocar a determinação do decreto presidencial preservando a data de 11 de dezembro se a gente suspende a reunião o ato a ser publicado ele vai guardar a data de 11 de dezembro aderente ao decreto desculpa André eu não queria voltar a esse ponto porque na verdade você está em uma situação muito cômoda você como relator teve a oportunidade de aprofundar no tema traz o seu melhor conforto você cumpre a data do decreto e acaba que a diretoria ou pedindo vista ou suspender não vai conseguir atender então ou você tem uma posição de colegiado e retira o processo de pauta ou deixa que o encaminhamento seja feito e não se preocupa com o cumprimento do decreto porque você fez sua parte entendeu não é não doutor eu não vejo dessa forma de forma alguma querer constranger os diretores pelo fato de trazer o voto ou não a questão que essa discussão ela não emergiu ontem antes de ontem isso aqui está desde a abertura da audiência pública ou seja desde a data em que esse alto foi encaminhado para a audiência pública que enfrentamos essa discussão então não sei imagino eu tivemos reunião técnica imagino eu que os diretores estão discutindo isso tem um mês vou fazer então diferente vou suspender até o final da reunião enquanto isso a gente vai tocar nos outros itens e a gente já coloca mas talvez seja a posição normal lá de fazer não entendi suspende até o final como é que nós vamos seguir isso aqui que a gente só registrar que eu quero fazer um voto visto eu estou percebendo que não estão querendo que eu faça mas eu quero fazer precisão de fechar o item 16 eu fiz uma série de consulta aqui o Davi primeiro mandou um e-mail dizendo que a princípio não precisaria de ter a obrigação de aprovar as cotas desse ano daí depois eu fiz um questionamento peraí quer dizer ficou muito claro isso eu fiz um questionamento para ele se não precisaria mesmo que teria um pouquinho mais de tempo para isso mas aí depois ele primeiro respondeu que não depois mandou outro e-mail dizendo que não é para a cota mas temos que definir a questão de eletro nuclear que também depende do mesmo jeito do cálculo da TUS a minha posição é a seguinte eu fiz aquele esforço de mais de eu tirar o processo de voltar já para uma reunião extraordinária para ganhar tempo mas como o que eu vou fazer uma consulta como o Julião gostaria de fazer um voto visto que a gente já manifestou se você poderia fazer um esforço violento a gente tentava se julgar essa semana ainda até para não ter o impacto mais nas outras questões das outras cotas lá e depois se não for necessário a gente até analisa mas se a gente tentar fazer esse esforço é que você já tem sua ideia também bastante consolidada do assunto você poderia fazer esse sacrifício aí a gente consegue a agenda para sexta tarde? sim para mim não tem problema consegue? André consegue? pode ser 16 horas? pode ser é bom Edvaldo? sim eu iria para o leilão que é a sexta que eu sou relator mas eu cancelo para mim esse caso é prioritário é o leilão não a menos 5 tem 18 mil mas eu para mim não tem problema nenhum esse caso é prioritário eu quando falei antes que estava preparado para discussão hoje ou sexta quando for e de fato estou além disso tinha outra preocupação eu por exemplo eu tenho grandes divergências na posição eu sei que não está em discussão mas o meu ponto de vista é que pode até ser feito como que é a SRT como que é a Bracel como que é a Bracel não, a Brás mas para mim desde que mudasse a medida incluísse a medida provisória o problema que eu vi aqui a medida provisória o relatório do relatório já foi aprovado então a minha preocupação que era se a minha posição eu digo a minha fosse vencedora que ainda desse tempo para incluir a medida provisória que eu não quero prejudicar a redução da tarifa de ninguém mas agora Inês é morto então seja a minha preocupação já perdeu o sentido Dizia assim então mais no final do dia? Seis horas na quinta na sexta se você pudesse até participar um bocado lá conforme o seu leilão não for muito grande lá e voltar ainda se for dezesseis horas eu não confio posso até ir de manhã eu não começo a ideia mas eu fico com aquela preocupação de estar aqui eu prefiro não A gente não consegue para fazer quinta no final do dia faz bem no final do dia Julião aí você não tem um sexta no final da manhã a mamãe não resolve aí não resolve a minha vida de volta não resolve eu vou a sexta de manhã não fala você está perguntando sexta de final do dia a sexta no final do dia o Edvalo está falando para o Nelson estava propondo deliberar a sexta de manhã aí não resolve você mais quinta no final do dia e a suspensão eu queria ponderar a suspensão o Julião já tem sua opinião vai exibido de elaborar um voto visto ele pode apresentar um voto separado vamos pela suspensão que mantém a preserva a data de onze de dezembro que aí você prepara também de qualquer maneira o seu voto suspensão e fazemos quinta mas era bom já deixar o horário delineado aqui porque aí mas para o final do dia então com as quatro da tarde também pode ser qualquer hora das oito até as vinte a ideia é que amanhã a gente substitui aquelas reuniões que estavam previstas que era a renação dos contratos das distribuidoras para a gente fazer o debate desse assunto pode ser então então fica como suspenso é mas é bom anunciar então que vai ser de volta a pauta na quinta-feira às dezesseis horas às sete horas isso eu acho que não convém se a gente achar que não não deu tempo eu acho que não convém a gente já marcar agora a gente vai discutir só amanhã a gente não sabe como é que vai o que vai acontecer amanhã então acho que não convém mas como suspensão eu não teria que fazer deixando o suspenso a Bieta avisa no site eu não preciso de fazer esse anúncio eu posso deixar para amanhã de tarde fazer isso não posso na verdade a reunião suspensa ela não encerra essa reunião de hoje então vai ter que retornar em algum horário se a gente achar que não está preparado a gente encerra a reunião e aí marca a bota e a gente avisa fica pré-acordado vai ser liberado na quinta priori prévia caso conseguimos e será o aviso no site eu continuo achando eu continuo com o meu pedido de vista formulado para a gente voltar aqui dezesseis horas na sexta-feira conforme o senhor então fazemos sexta-feira então já faz a Renan Extraordinária então chama da Renan Extraordinária ok pedido de vista para o Julião encerrou a reunião faz o pedido de vista e fazemos então a princípio então na sexta-feira ela começa para o final da tarde então ok então conheci então encerramos a nossa reunião de hoje muito obrigado boa noite agora vamos ver para o final da tarde Obrigado.